Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui em Prado, hoje está um calorão, aqui está sol, está bonito, está lindo de morrer, isso aqui está muito cheio, muitas motos, fantástico. Prado é Prado, meu irmão, não tem jeito não, que é uma delícia, sensacional. A pena que está acabando, né? Hoje é o último dia, a última noite, né, do Prado do Mato Rock. Amanhã, depois do café da manhã, termina o evento. E eu, como todo ano eu faço, vou fazer esse ano de novo, uma entrevista aqui com o secretário de turismo de Prado, né, do Prado. Ele tem um conhecimento vasto sobre esse evento, ele tem um conhecimento muito grande sobre Prado, sobre turismo. Então vamos falar com ele, vamos falar aqui com o Vander Noronha. Bom dia, Vander, tudo bem? Bom dia, Roberto, tudo bom? Prazer estar falando com você mais uma vez e com todos os seguidores aí do programa Viagem do Rock. Muito obrigado, Vander. Vander Noronha, Vander Noronha já foi organizador do evento por alguns anos, hoje ele é secretário de turismo, ele está afastado da própria função desse cargo dele de secretário de turismo. E eu queria saber como é que foi a sua visão, né? Antigamente você tinha a visão como a própria, né, e agora você tem a visão como secretário de turismo. O que você achou do movimento na cidade, na rede hoteleira, quantos leitos foram ocupados, os restaurantes tiveram um bom retorno. Me explica, fala tudo o que você achou da 13ª edição do Prado do Motor Rock. Bom, Roberto, como você falou, eu fiquei à frente da organização do evento durante aproximadamente oito anos, enquanto eu estive como presidente da APROP. E hoje, como secretário de turismo, acabei me desligando da diretoria da APROP e, consequentemente, da organização do evento. Mas a visão é muito positiva, o evento se fortaleceu muito nos últimos anos, nós conseguimos colocar o evento aí, como vários amigos, irmãos motociclistas têm comentado, se não o maior, um dos melhores do Brasil. E a gente fica muito feliz de ter alcançado esse posto, né, para o evento Prado Motor Rock. E a gente vê que esse ano a gente continua colhendo frutos de todo esse trabalho que foi feito. Muitos motociclistas compareceram, muitos irmãos, aí, marcando presença, a gente destaca a presença do pessoal do grupo de Roraima, de Rondônia, perdão, é muito importante essa turma toda que vem, desde os que vêm de mais longe, ponto mais distante aqui da cidade do Prado, como os vizinhos aqui de Alcobaça, que vêm aqui, a cidade mais próxima da gente aqui. Então, são todos muito bem-vindos, a gente sempre tem muito carinho em receber esse pessoal. E é isso, o Prado Motor Rock é um diferencial para o turismo do Prado, é um evento importantíssimo para o turismo do Prado, inclusive porque ele registra realmente, ou evidencia, um marco importante para o turismo, onde o empresariado, o trade turístico, deve ser protagonista desse turismo, né, para fazer acontecer, trazendo o poder público como parceiro, né, na execução de um evento como o Prado Motor Rock e tantos outros que podem ser criados, tantos outros eventos que podem ser trabalhados aí. Então, é fundamental o fortalecimento do conturo municipal, é fundamental o fortalecimento da parceria com o poder público, com a Secretaria de Turismo e a gente, através da Secretaria, apoiou em tudo que foi solicitado, inclusive esse ano a Prefeitura Municipal apoiou também com os seguranças, então tirando esse custo, tirando essa despesa aí da organização do evento, isso é importante a gente destacar. E a quadra que foi cedida e preparada para receber a área de camping, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, que eu deixo aqui um obrigado também, um grande abraço a toda a equipe de obras, a Prefeitura organizou o espaço lá da quadra, para que o evento acontecesse, entregou esse espaço, a organização do evento, já conforme solicitado. E a recepção do evento também, a estrutura montada lá, banheiros químicos, toda a estrutura de palco, enfim, é um prazer a gente estar do lado agora do poder público e podendo contribuir com um evento tão importante para todos nós. E mais uma vez, 13ª edição, com a presença de Roberto Leal aqui, fazendo essa cobertura oficial, um parceiro de longa data, na organização, enquanto eu estive à frente da organização, e a gente espera que venham aí, pelo menos, mais 13 anos à frente aí, de excelente evento, de excelente momento de confraternização entre os motoclubes, entre os motociclistas, aqui na cidade do Prado. Eu fiquei sabendo que vocês fizeram 800 troféus, e esses 800 troféus já voaram, quer dizer, tiveram que apresente mais de 800 motoclubes, né? E motoclubes, como o Rio Raidas, por exemplo, que eu fui visitar, que tinham para mais de quase 30 integrantes, né? Então, você multiplicando esses, vou botar em mil troféus, em vez de 800, é para uma base de 10 motociclistas, por motoclube aí, uma média de 10 mil motociclistas na cidade, uma coisa absurdamente gloriosa, ainda mais que esse problema que está tendo aí no Brasil, estão cancelando um monte de eventos, e Prado aqui não houve problema nenhum, o povo está muito alegre, se divertindo. Com certeza. E eu fico muito feliz por isso, quero dar parabéns à própria, quero dar parabéns à Secretaria de Turismo, à Prefeitura, a todos os, o poder público, né? Por ter dado esse apoio e ter entrado sempre, né? Está sempre junto com o Prado Motor Rock, isso é muito importante, né? E que venham mais eventos, né? Não só motociclísticos, mas outros eventos que tem na cidade, né? Porque o pessoal gosta de Prado, às vezes o cara não pode vir aqui em Prado agora, nesse evento, mas ele pode vir em setembro, outubro, para ver a Baleia e tal, outros eventos nas cidades próximas, o que você sugere para esse motor ciclista, que vai tirar férias em outras datas, e tem vontade de conhecer Prado, e vinha para cá? É, aí, inclusive, como, além de Secretário de Turismo, como coordenador da Câmara da Costa das Baleias, o extremo sul da Bahia é muito rico, né? Nós temos Abrolhos, que é um passeio maravilhoso, para quem, por acaso, não gostar de se aventurar aí no mar, né? Mesmo sendo catamarãs, muito seguros, muito adequados a esse tipo de passeio até Abrolhos, mas nós temos o Centro de Visitantes de Abrolhos, que vai estar nesse ano de 2020, e é maravilhoso, vale a pena conhecer, aqui em Prado, são 84 quilômetros de litoral, praias belíssimas, cada uma mais linda do que a outra, riquíssima em história, não só em beleza, mas também em história, a gastronomia de Prado é muito forte, né? A rede hoteleira de Prado, tá? Entre a quarta rede hoteleira da Bahia, em número de leitos, nós temos o parque municipal, o parque do descobrimento, que é muito importante pra gente, o parque nacional do descobrimento, que é um marco muito importante pra gente aqui também, uma reserva de mata atlântica maravilhosa, vale a pena visitar, vale a pena conhecer, Monte Pascoal, que já não está no município do Prado, mas o Monte Pascoal também é maravilhoso, e, enfim, temos aí uma região muito rica, muito bonita, para que todos possam visitar, para que todos possam vir, desfrutar, durante todo o ano, vale a pena fazer a sua programação, vale a pena você vir conhecer, e você que já conhece, que esteve aqui, voltar com amigos, voltar com a família, para estar com a gente aqui, durante o ano também. Legal, bacana. Então, vamos torcer, para que venha aí, o 14º Prado Motorrock, e, enquanto isso, a gente vai fazer outras coisas, aqui na gastronomia, outros eventos motociclísticos, o negócio é sempre ter atividade turística, eu também trabalho no turismo, tenho uma pousada, e a gente vive o turismo, o turismo é maravilhoso, você é um representante maravilhoso, do turismo de Prado, e torço para que você continue, com esse sucesso todo, está bom? Muito obrigado, Roberto, muito obrigado a todos vocês, que estão acompanhando a gente, e tem muita coisa boa por aí, tem novidade boa acontecendo na região, novos encontros acontecendo, aqui na região, e o Roberto vai divulgando aí, para vocês. Muito obrigado, Wander, bom dia. Bom dia, valeu. É isso aí, gente, vocês escutarem o Wander Noronha, secretário de turismo, aqui do Prado, já foram os organizadores, do Prado do Motorrock, eu vou embora, amanhã cedo, cinco horas da manhã, já estou fazendo as entrevistas, de encerramento, hoje à noite, eu vou transmitir algumas bandas, vou transmitir o Apptite for Destruction, o Credence Cover, e o Vinil, como é que é o nome do Vinil? Som de Vinil. Som de Vinil, som de Vinil, é a última banda, Mr. Cheese, eu não vou fazer, porque eu vou dormir, porque a 5 horas da manhã, está saindo de fora, vou passar em Vila Velha, vou estar lá com o Cadu Caruso, o Cover do Cazuza, e que eu espero até que venha, para cá, para Prado, no ano que vem, que é um dos melhores Covers do Cazuza, hoje no Brasil, a gente está organizando lá, um evento em Ponta da Fruta, eu vou ficar lá um dia ou dois, lá em Ponta da Fruta, lá em Vila Velha, e sigo para minha casinha, em Maricá, espero que esteja tudo bem lá, e vamos embora, vamos seguindo aí, os eventos do ano, nós estamos aí hoje, já com mais de 35 eventos, 26, já perdi as contas, estou até preocupado, com tanto evento que eu tenho para fazer, vou ter muito trabalho, vocês pensam que eu não trabalho, não é? Ah, você vai viajar, não faz nada, André Cates, está aí na área, muito obrigado, eu queria dar parabéns, mais uma vez, eu escolhi o Cate Salt, como uma banda revelação, um ano aí, e tem feito, tem feito shows maravilhosos, onde eu fico feliz, eu tenho indicado ele, como a revelação do Prado Matocas, foi em 2018, não me lembro mais, Fugitivos Rock Band, foi uma banda fantástica, sensacional, trouxe aí para a gente, Michael Jackson, trouxe bonecos, fez uma interatividade muito legal com o público, com outros músicos, parabéns ao Beto e a todos aí, da banda Fugitivos de Tóquio, pela maravilhosa apresentação, todas as outras bandas foram boas também, mas, eu preciso falar dessas duas, que Luís, são meus amigos, tudo que falar bem deles, tá bom gente, então eu fico por aqui, hoje à noite, tem transmissão ao vivo, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, hoje sobre o beco das garrafas, eu vou mostrar para vocês, lá os quiosques e tal, e as bandas, fazer mais algumas fotos, eu estou com 844 fotos, eu não quero passar de mil, acho que mil é muita coisa, quando eu chegar no Rio, eu vou fazer um vídeo fotos, com essas mil fotos, vou mandar para vocês, como uma lembrança, do 13º Prado Mato Rock, tá bom, então fiquem com Deus, e orem para que eu tenha uma boa viagem de retorno, valeu, beijo no seu coração, fui.